Antes do look elegante da Facine chegar até você, primeiro ele é desenhado pelas mãos da talentosa Neila. Depois, o design é transformado em molde, onde cada detalhe é ajustado para garantir o caimento perfeito. Em seguida, os tecidos são selecionados com cuidado, buscando sempre a melhor qualidade. Nas mãos das costureiras, o tecido ganha vida, passando por cortes precisos e costuras delicadas. A peça é então revisada por nossa equipe de controle de qualidade, garantindo que cada vestido esteja impecável. Depois disso, ela segue para a etapa de acabamento, onde bordados e detalhes finais são adicionados com todo cuidado. Finalmente, o look é empacotado com carinho, pronto para ser enviado com todo cuidado e dedicação que a Facine os coloca em cada peça.